Você já ouviu falar das plantas alimentícias não convencionais? Elas têm feito a diferença na saúde de muita gente. Acredita-se que o Brasil tenha pelo menos 10 mil plantas com esse potencial alimentício. Em dia de chuva, a plantação fica ainda mais bonita. Gustavo acordou cedo para colher tudo fresquinho. Daqui ele tira os alimentos para o seu restaurante. O diferencial é que os pratos contêm as chamadas punk, plantas alimentícias não convencionais. O termo pode ser complicado, mas talvez você as conheça. A banana verde, as folhas e o talo da beterraba e o próprio girassol. As punk são pouco comuns nos mercados. Já nas plantações crescem como invasoras. Mas aqui elas são bem essenciais. A variedade faz a gastronomia funcional ganhar vida e muito mais sabor. O produto é fresco, ele é mais saboroso, tem mais textura. Você consegue ver o diferencial nisso. Hoje elas não são convencionais, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando o homem tinha mais contato com plantações no campo ou em casa, eram bem consumidas. Daí, a modernização foi chegando. Os hábitos mudaram. E do século XX para cá, se tornaram até esquecidas. Mas o potencial alimentício que oferecem continua bem presente. Aqui a gente tem o peixinho da horta, que ele é rico em proteína. Tem a cúrcuma, ou açafrão da terra, que ele é um anti-inflamatório natural. Então a gente pode pegar e ralar nas preparações. Tem também o oropronobis, que também é considerado uma planta rica em proteína. Então eu tenho os dois também ricos em proteína, que eu posso estar fazendo quiche. E aqui a gente tem as flores comestíveis, né? A gente tem a capuchinha, que é a que a gente usa muito. A capuchinha é considerada um antibiótico natural também, um diurético. Tem um gostinho similar ao algrião. Os pratos para consumo diário vêm conquistando os clientes. As sobremesas também. Essa parece um brigadeiro comum. Parece. É feito com banana verde, então não deixa de ser uma panque. Porque a gente conhece a banana, mas banana verde, quase ninguém sabe como utilizá-la, né? A novidade na mesa tem tudo para render mais receitas. Para dar água na boca e fazer bem à saúde. A gente está voltando a comer o que a gente comia antes. Então eu acho que tudo que está mais perto da comida de verdade, da gente ir ali e plantar é muito mais saudável, é muito mais natural. É punk!